No dia D do Desenrola Brasil, nesta quarta-feira, 72 mil pessoas renegociaram suas dívidas em condições especiais. O resultado foi sete vezes maior do que a média diária da última semana. Com o mutirão Desenrola, dívidas que totalizam 433 milhões de reais foram solucionadas com descontos médios de 86%. A mobilização foi fruto de uma parceria do governo federal com bancos privados e públicos, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, além de entidades credoras que aderiram ao programa. O atendimento continua pelos canais dos bancos e das instituições participantes.